O regime sírio prometeu nesta segunda-feira realizar uma vacinação contra a poliomielite após o surgimento de 10 casos da doença no nordeste da Síria. Em coletiva de imprensa, o vice-ministro das Relações Exteriores, Faisal Muqdad, acusou os rebeldes de se apropriar da ajuda humanitária enviada para as regiões devastadas pelo conflito. O governo síria é responsável por cada criança síria. Precisamos levar a vacina a todas elas, onde quer que estejam, independentemente da área ser rebelde ou controlada pelo exército sírio. Grupos terroristas têm confiscado a ajuda de comboios enviados para várias províncias e distribuído aos homens armados, não permitindo que cheguem ao povo sírio. Damasco, no entanto, não especificou uma data para o início da campanha de vacinação. Na terça-feira passada, a Organização Mundial da Saúde confirmou 10 casos de polio, um surto que não era registrado na Síria desde 1999.